Batman Mais um contratinho Mais um contratinho no contratinho do pai Vamos na montanha-russa agora Isso aqui também é cabulosa Só dá uma olhadinha o que tem aqui Nas suas batalhas eu estive contando Ah, o farsei vai ter que esperar até a próxima vida, né? Obrigado, Caio Vocês perderam 37 vezes Olha ali, mano Esse é o cara que x-nova quantas vezes eu morri 37 mortes já Cabuloso, cabuloso Circo caótico Nossa Tem que atacar os patos primeiro Au Tava só concentrado nos patos Já vou e morrer Ei! Ah, eu ia dar perna no... Onde é que eu bati, mano? Sei lá onde eu bati Não sei qual é a melhor arma pra essa fase, mas... Ai! Nossa, fiquei muito perto Não deu pra dar o parry, já tava bugado Nossa, o filho da puta chega muito perto Eu não posso, eu tenho que manter distância Eu tenho que comprar o tiro carregado também Isso aqui eu vou ficar longe É até bom pra atacar os patinhos, na verdade Esse tiro Só dando os pulinhos aqui e já era Ah, eu tentei dar parry Ué, por que que não deu pra dar... Ah, vai tomar no cu Filho da puta Ataca o pato, carai Tá Muita coisa na tela Jesus Agora vem o trem Cabuloso, cabuloso Ah, eu tentei dar parry Uff Tá, vamos lá Não posso perder, mano Não posso perder vida por umas bobeiras dessas Let's go, let's go Let's go Meu Deus Mano, tem vezes que eu nem sei onde é que meu personagem tá, tá ligado Daqui a pouco vem o trenzão cabuloso Ó, lá vem o trem Ó o trem chegando, ó o trem chegando Mas ele não tá rápido ainda Ah, eu tô imortal agora, né É Ah, é pouquíssimo tempo Caralho, é muito pouco tempo Não vale a pena mesmo Não vale a pena Não tem uma hora que o trem fica rápido pra caralho? Alguma coisinha Acho que tem Acho que tem É agora, é agora, é agora Au Pinguim filha da puta Tô nem aí pra parry Sai fora Tem que trocar o super agora, mano Eu tenho que sair da fase pra poder trocar, tá Pô, esse super na verdade, mano É só pra Pro caso que tu Tu sabe que tu vai se fuder E tu quer se salvar, tá ligado Mas não vale a pena Não vale a pena De forma alguma Vambora Lá vem o trenzinho Lá vem o trenzinho Quase, hein Às vezes a janela é muito pequena Se tu for fluente em inglês Vale a pena começar em inglês, sim, mano Por que que eu digo isso? É, depende do teu objetivo O teu objetivo é ganhar grana, mano Trabalhar com isso Vale mais a pena Começar o canal em inglês Vai pegar público do mundo inteiro Só que a concorrência é muito, muito, muito maior Tipo A concorrência é muito maior Vai ser muito mais difícil de crescer Vai ser difícil no Brasil de qualquer forma também Mas na gringa vai ser difícil Mas se tu for fluente em inglês Ó, eu, se fosse tu Começaria em inglês mesmo No gênio também tem fase secreta Se você mantiver o avião pequeno Durante a transição de fase pro Pinóquio Caralho Agora que tu falou Eu me lembrei, mano Dá pra manter o avião pequeno Se tu quiser, né Esqueci completamente isso Frank Pedroso Valeu pelo superchat Senhor Nexus Valeu pelo superchat também Destiny 2 Tá cheio de conteúdo Série Série de Destiny 2 Caralho, mano Quer falir meu canal, rapaz Obrigado pelo superchat Jeffs Obrigado pelo superchat também Leonardo Valeu pelo superchat também O que achou da PS Plus Nem vi como é que tá, mano Yuri Pinheiro Obrigado também E Frank Pedroso novamente Frank Pedroso não Leonardo Reis Valeu, Leonardo Reis Valeu, mano Série de Destiny é complicado Complicado mesmo Queima na Kermesse Puta, eu não troquei o bagulhinho Tudo bem, vambora Caralho, essa fase é muito louca Ah, droga Aqui é fácil te dar paro nos bagulhos Pato chato pra caralho, né, mano Meu Deus Eu dei dois seguidos Eu não consigo avançar, mano Esse pato não me deixa avançar Nossa, esse aqui eu fiz aqui Ah, eu usei meu super Caralho, que super é esse? Nunca vi super, mano Isso é um super de proteção? Caralho, isso aqui é bom, hein Peraí, peraí, peraí É mesmo? Ele passou Ops Foi batido Ai, burro Isso aqui dá uma bug no cérebro, mano Sério Olha isso, mano Esse tirinho aqui é bom demais pra essas fases mesmo Ah Meu Deus Opa, caralho Isso aqui não é brincadeira, não Some Ai, caralho Opa, tão chato pra caralho tu, mano Deixa eu avançar Vai, 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 vai Ops Ai, pato chato Quero minha moidinha Deixa eu passar Deixa eu passar Deixa eu passar Deixa eu passar A animaçãozinha Do olho É muito engraçada Aqui é mais de boa Aqui é mais de boa Não dá pra perder vida aqui, não Ah, beleza Mata esse, filha da puta Tá, dá pra pular direto lá Dá Sem cagadinha agora Tá Aqui é assim Beleza Tá vindo alguma coisa aí É o trem de novo Ah, não É o olho que tá fazendo esse barulho O cara já tá paranoico, né Tá vindo o trem Tem o aviso do linguão Nossa, mano Buguei agora Achei que eu ia cair pro céu Tá ligado Achei que eu ia cair Peguei as cinco moedas? Peguei, peguei, peguei Peguei Vamos pegar o tiro carregado Se der Mugman Obus Super tiro Açúcar Apara automática Vamos comprar açúcar aqui Amolador Ataque na para Sua primeira para Também funciona como um ataque de machado Sua primeira para Descarga Vamos comprar esse aqui também Vamos embora Tiro carregado Tiro carregado é muito bom Pra boss Vamos equipar ele aqui Botar o perseguidor E o tiro carregado Opa Opa Meu Deus Buguei Calma, calma Vamos bugar Pronto Vamos trocar o super aqui Botar Botar a relíquia do apara automática Por um tempinho Só pra ver qual é que é Colocotinhozinho aqui E aí rapazes Vieram ver minha humilde performance? Dizem que fazer malabarismo é como aparar No começo é difícil Mas logo você consegue fazer um monte em sequência Quero muito chegar a quatro Quatro em seguida Seria o maior barato, não seria? O que você quer dizer com isso, hein? Já que eu tô me enfiando Um atalhozinho Porra, esse aqui é o do passarinho Vamos nesse aqui primeiro Ah não, aviãozinho de novo Bom, agora dá pra ficar pequenininho Aqui, ó Que nem o cara falar Tem uma parte muito sinistra Nesse boss aqui Aff Nossa, buguei, buguei Já começo de novo essa pó já Vai, 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 vai Quantas vezes ele quebra essa birosca? Agora eu tô com o parry automático Ó, não dá pra atacar pra cima Isso é meio chato Bom, agora eu com a parra automática Peraí, a parra automática vai funcionar aqui? Isso aqui é cabuloso, mano Tipo, é longo pra caralho Tipo, é longo pra caralho esse negócio aqui Bom, é melhor ficar pequenininho, né? Eu devia ter ficado pequenininho Pequenininho, pequenininho Ah, eu fico pequeno e jogo pior O problema de ficar pequeno é que tu não dá tiro Ah não, dá pra dar tiro também Só que ele fica mais curtinho Passarinho, tá cansado aí? Já era, já era Sai frango Esse pica-pau maligno É muito engraçado Ai, 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 ai Ai, 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 ai É sempre o que vem lá de fora da tela, né, mano? Ah, parabéns O que será que é mais forte, hein, Manute? Aff! Ah, já me mata já O que será que é mais forte? O tiro contínuo ou a bomba? DPS, eu quero dizer DPS Qual é o melhor DPS, será? Hum? Opa, mano, salve, tudo bem Já mato os bichos antes É muito estranho Tipo, meus olhos não estão focando em nada nesse momento Tipo, eu Eu olho pra tela inteira Sabe? Dá pra entender? Eu Tenho que fazer isso muito no Cuphead, mano Tu não pode focar em alguma coisa específica O Paral Automático vai funcionar ali? Eu nem vou arriscar, tá ligado? Só cuidar com os bagulho que voltam, mano Ah, não funcionou Não funcionou Ah, que desgraça Só funciona nas fases normais No aviãozinho não funciona Ó, lá vem, lá vem Olha, se liga, se liga, se liga Não, 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 não Não é essa parte ainda Pera aí Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus do céu, mano Ah, que agonia Ah, afi, mano Que desgraça É a última parte a mais engraçada Segura, segura, segura Pera, automático não funciona Meu Deus Ah, eu tomei dano, mano Ah, ele lançou dois seguintes Já me mata, já Quando ele Quando ele lança dois off seguidos É difícil esquivar os dois É muito seguido, mano Ah, afi Melhor, agora O negócio é você ficar longe mesmo E foda-se Tô com um de vida já Triste É, nessa primeira parte tem que ficar no fim da fase mesmo Já nem valeu a pena Tá, agora eu vou Agora eu tô de boa Vou ficar aqui atrás Seguro É só ficar longe de onde o ovo vai quebrar Tá, aqui não Aqui tu tem que ficar um pouco mais longe da parede Se não Ainda não tá na hora do bombão Ainda não tá na hora do bombão É ruim É ruim quando as bolotas começam a girar muito perto de ti Tipo assim Tipo assim Usss, eu achei que eu tinha tomado um daninho ali Tá, essa parte aqui é cabulosa Eu não sei o quanto eu posso chegar perto desses passarinhos aqui Ficar longe aqui Quase lá Aê, caralho Aê, aê Se liga, se liga, se liga Os passarinhos botando sal no bicho Caralho Canibalismo, mano Faltou um super medidor Não peguei nenhuma parada Esse jogo é bom demais Tião Gavião Vamos agora então Pra essa fase aqui de cima Algazarra ardente Puta Tá, agora eu tô com o pé automático Ó, esse aqui é o tiro carregado Pé automático Aff Meu Deus Depende da fase Se o pé automático vai ser útil ou não O problema do tiro carregado É que tu tem que ter o Ter a consciência de Largar o prego quando necessário Puta que pariu Ah, eu lembro que eu odiava esses foguinhos, mano Meu Deus Esses foguinhos eram complicados Caguei Nossa Mano, ignorei completamente o bagulho Que esmerda Os foguinhos avisam quando é que eles vão atacar Já tô com um de vida Triste Sempre tem aviso quando alguma coisa vai atacar Nesse jogo Nunca é Nunca é um bagulho Indesviável Os Dark Souls dos jogos Não, o Dark Souls dos jogos 2D Tudo Mano, a DLC tem tudo pra ser difícil pra caralho Tá ligado Veremos Veremos Nossa Nossa Eu pulei bem onde tava o foguinho Na prática Eu não sei se o tiro carregado tá sendo muito mais eficiente Ah, parabéns Bom Tem fases e fases que o Parry é útil, tá ligado Essa aqui não é uma delas Eu acho que o Parry vai ser mais útil nas fases Run and Gun mesmo É, tá indo bem rapidinho até as fases do bicho na verdade Na verdade Na verdade os foguinhos aqui eles Eles não são tão difíceis de esquivar não, né mano Tu só tem que olhar pra eles na verdade É óbvio que isso ia acontecer, né mano Eu não posso abrir a boca Ah Achei que eu ia conseguir pular o bicho É óbvio, né mano É óbvio Karma Instantâneo Não é karma, é zika, né Não karma Ai meu Deus Nossa, eu não sei como aconteceu ali Escorreguei, mano Escorreguei Ah, vambora Vai pegar nele? Pegou, pegou Ah Uno de vida novamente O último foguinho retardatário Agora fodeu, agora fodeu Fica longe, fica longe Ai meu Deus Meu Deus Ah Mano, a última fase tem que ter Tem que ter pelo menos duas vidas Tá maluco Puta que pariu Ah Aí é sacanagem Praticamente não tinha pra onde eu pular Ah, nem rola Isso aí foi ruim Isso aí foi ruim Dragãozinho fumeta Dragão fumeta Ah, não tinha como fazer ali, mano Na verdade sempre tem o que fazer, né Só tô dando desculpa mesmo Toma, desgraçado Miserra Aí é sacanagem Ah, que putaria foi essa, mano Eu achava que eu ficava imortal por um tempinho Depois de usar o meu super, mano Aí eu vou garantir Tá, eu nem sei qual é o aviso pro fogaréu do bicho Eu tô concentrado nas bolotinhas, mano Olha aí Nem vi... Ah, tá, é a chaleira A cabeça vira chaleira Au É, o peril automático tá sendo inútil aqui Tem que trocar depois Eita porra Já me mata aí Vamos trocar o bagulho Não, né Vamos tentar Tô com um de vida, mas foda-se Ah, dragãozinho Vai embora, vai Me deixa uma nuvem embaixo, por favor Hã? Ai, 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 ai Cassiano Santos, valeu pelo superchat Israel Lima Valeu Vamos trocar o bagulhinho, mano Bomba de fumaça Tiro A Tiro A Tiro B Deixa eu ver Super tiro, ultra ricochete Mire pra trás Dano médio Dano reduzido Vamos pegar isso aqui Arma padrão Logo alcance Dano médio Tá Bora Agora Agora a esquiva vai ser mais garantida Ops Ah, tentei de última hora fazer a esquiva, mas não consegui Peraí, isso aqui não pega Tem que ser pra trás, né Tem que lançar pra trás Na verdade Tá pegando? Mano, não sei se tá pegando Eu não consegui ver se tava pegando ou não Se não tava pegando, eu vou ter que mudar meu bagulho Au Ah, droga Tô concentrado demais Tentando ver se tá pegando o tiro Eu vou trocar o tiro, mano Acho que ele não tá funcionando direito Vamos trocar pro verdinho O verdinho dá menos dano, mas O bom dele é que tu não precisa se preocupar Em acertar o bicho, tá ligado? É só dar tiro Aí tu se concentra em desviar só Ah, parabéns Tem 50 nuvens na fase Eu fui logo cair no meio delas Foguinho, 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 foguinho Cadê os foguinho? Ah E lá vamos nós Eu acho que a quarta vida Talvez não valha muito a pena Porque o teu dano fica mais baixo, né? É melhor ficar bom e esquivar dos bagulhos mesmo Bota em cima de uma nuvem, por favor Cadê o cabeção de chaleira? Ah Bem mais cabuloso esse boss do que o anterior Meu super tá demorando pra vir agora, mano Ai, 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 fodeu É, tem que se concentrar na volta também Eu não consigo me concentrar nas cabeçonas, mano Não Não Não, não O que eu fiz ali? Puta que pariu, mano Nem entendi o que eu fiz Nem entendi o que eu fiz ali Agora vai, hein? Zicando aqui, zicando aqui de leve Agora vai, agora vai 100% de chance de ir, hein? 100% Ou talvez não vá, né? Depende, né? Talvez, né? Tem que ver a situação, né? Analisar e tal Às vezes não rola, né? Às vezes é, às vezes por mais que eu tente, né? Não vou usar meu super ainda Ideal seria usar imediatamente Puta que pariu Eu falei que não ia, mano Mas vai ter agora, rapaz Não segunda, né? Mas vai ter uma continuação dele, a DLC Depois de amanhã sai Vão ser quatro horas de jogo Pra jogadores experientes Entendeu? Pra jogadores experientes, né? Tipo Não é quatro horas Tô usando o tiro carregado agora Vou fazer mais rápido essa parte Não tá fazendo muita diferença na velocidade que eu tô passando isso aqui Não! 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 Ah! Eu tentei alcançar a nuvem lá de cima Não consegui, mano Então são quatro horas pra jogadores experientes Eu não sei o que eles querem dizer com jogadores experientes Se é um cara que tá acostumado a jogar jogo de plataforma Ou se é um cara que tá acostumado a jogar cuphead Ou se é um cara que tá acostumado a jogar jogo de 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 jogo Foco nos foguinhos Tem que imediatamente sair voando Depois de usar o Super Queria dizer nada não Mas agora vai Ah mano Eu não posso atirar nesse foguinho Eu não posso atirar nos foguinhos É sempre no meio Eu falei Eu falei que não ia dar Eu falei Ok não posso atirar no foguinho Só isso Nossa buguei 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 total Buguei 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 Isso é hora de trabalhar Meu amigo Isso é hora de trabalhar Valeu mano Depois eu leio tua mensagem Já era Já tô com um de vida Nem carreguei meu Super Que vergonha Nossa Não pegou de dó Ok Agora vai Agora vai Eu vou pegar você Madafaka Ah Veio tudo de uma vez Eu não sei o que mais Filha da puta Pousei bem ali mano Não sei o que vale mais a pena Usar nessa parte Qual dos tiros Tentar não atirar nos foguinhos agora Ficar aqui em cima Ah Não acredito Eu não acredito Pegou aquela coisinha Que tava indo pro céu Que nojo Ah Já peguei a manha Dessa parte ali Eu acho Quando for só o cabeça de chaleira Eu uso O tiro teleguiado Mas quando tiver os foguinhos Vindo também É melhor o tiro carregado Pra evitar de acertar os foguinhos Tentar não atirar nos foguinhos Tentar não atirar nos foguinhos Ok Só na chaleira eu mudo Ai, 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 ai Nossa 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 Buguei, 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 buguei Ai caralho Agora vai Agora vai com certeza absoluta Aí é fácil, né, mano Falar quando já tá terminando Bruno Woraes Bruno Woraes Obrigado pelo superchat Dixon Valeu ai pela mensagem também Cadê o barbershop O barbershop O último carinha Deixa eu ver Aqui foi tudo Foi tudo Vambora Era possível que eu subestimei vocês Seus cabeçudos Vocês deram uma coça Boa nos devedores Podem ir pra próxima ilha Vai ser só diversão lá Podem crer Os dois xicrinhas sabem brigar, né, não? Eles tão fazendo picadinho dos devedores Viu, só sabia que tinha algo de especial naqueles dois Pô, melhor não contar com os ovos antes da hora Chefe, tem alguma coisa errada com esses dois aí Sossega o facho, dado Se aqueles pestinhas tentarem alguma gracinha Eu vou estar esperando Já vamo diretaço aqui Abelha Reale Combate na colmeia Nossa Esse aqui me dá PTS desse, pá Ai A maletinha quase me pegou Tô com um de vida já, caralho Eita porra Ah, mano O YouTube Realmente me pegou Vai tomar no cu Oi, 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 oi Ele fica do outro lado do filho da puta Eita, é outra fase agora Meu Deus Cadê o YouTube Realmente? Cadê o YouTube Realmente agora? Ai meu Deus Ah Oi, 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 oi Oi, oi Ai, oi, oi, oi Ai, droga Ai, 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 ai Eu não perdi vida Agora eu perdi Meu Deus Meu Deus Filho da puta Cadê o YouTube Realmente? Cadê o YouTube Realmente? Não vai ser agora Talvez na próxima É agora, é agora, hein? Ai, 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 ai Meu Deus Achei que eu ia morrer ali, mano Calma, 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 calma Isso aqui me dá medo Meu Deus O que que vem? O que que vem? Ai meu Deus Que barulho é esse? Aê, caralho Tá vindo um barulho de motosserra ali, mano Suspeito, suspeito Wallace Andrade Costa Obrigado Obrigado aí Obrigado pelo sub Esse aqui foi bem mais fácil que o anterior, hein? Piratinha Ah, se eles quiserem afundar aqueles cães sarnentos vão ter que jogar sério Pra começar a varir em suas armas Vocês acham mesmo que todos os inimigos vão morrer da mesma arma? Tem que ter variedade, seus marinheiros De água doce Então bora, bora pra fase dele aqui Eu primeiro começo a fase e vejo depois o que que é melhor Meu Deus O que que ele chamou? Ah Aff Deus que vem pro tubarão, mano Esse barrilzinho Ah O barco cuspiu uma merda em mim, mano Cassiano, valeu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu nunca vi isso na minha vida Aff Eita porra Cães sarnentos Ah Cães, cães, cães Cães, cães, cães Cães, cães, cães Que isso é tudo Como é que eu sei Se vai ser o tubarão ou não Ah, ali Vem um tubarãozinho azar batendo atrás Suave O que vem agora Ah, meu Deus É muita concentração Ou muita falta de concentração, talvez Jesus Expulsou o pirata Caralho Nesse tipo de jogo O projétil que eu mais odeio É esse que vem girando Esse é aterrorizante O projétilzinho que vem girando Não tem igual Esse é novo Ah, não Não, é dos cachorros Tentei esquivar Não consegui Boa Acho que eu matei a Lula Ali Matei? Ah, eu não Tentei direcionar pra trás Mas não consegui Eu nem tô fazendo parry nos bagulhos Tubarãozinho Tubarãozinho Tubarão Tubarãozinho Tubarão Uh Ó, os bagulhinhos que vem girando, mano Ai, 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 ai Mesmo É pra dar parry nesse raio laser aí O bagulhinho que vem girando é sacanagem O que ele tá segurando, afinal? Ai Nossa, quase Aff Adoro quando eu Vou pular Pra esquivar de um bagulho E eu pouso em outro Ah, não pegou no cara Triste Assim, ó Eu lutei sem querer Mas a ult me salvou Tá ligado? Se eu tivesse lutei Se eu tivesse lutei no ar Eu teria acertado o bicho Eu poderia simplesmente mirar pra diagonal Assim, ó Sei lá Eu tô mais acostumado a pular e dar o tiro Do que mirar pra diagonal Até que tá funcionando bem agora Vai, mano Tá na hora de ser expulso aí, ô Brutus Ai, caralho Mano Rei delas Tá, eu acho que não dá pra Tá, não Dá sim Deve dar pra dar dois parry seguido Mas Eu errei ele Tô errando os bagulhos Aff Perder vida logo no começo É triste demais Eu nunca uso minha ult Antes dela carregar completamente Será que teria alguma utilidade? Ah, sério? Caralho Caralho Foi muito rápido Tá maluco Um grande clima E aí Quem vem? Tubarãozinho Ops Droga Tiny two mesmo Ué, não pegou nele? Ih Talvez tenha pegado Sim Mano, eu simplesmente perdi o meu boneco de vista Não sabia Oh, boa noite, Funky Já ouviu falar do Itale? Eu tô super ansioso pra quando ele sair Já ouviu falar você pretende jogar? Não, não conheço não, mano Itale Eu já devo ter visto É que tem tanto jogo novo sendo anunciado Que eu não lembro pelo nome Tá ligado? Tô vendo os cachorros Tô vendo os cachorros Usar o super no... Ah, na moral Ah, na moral Caralho A última fase é sempre mais curta Mas é a mais cabulosa Raposo forever Valeu, mano Antônio Guilherme Passos Obrigado pelo superchat Carciano Santos Obrigado, mano Bora Bora Eu tô vendo o futuro Bagulosa Bagulosa Certo Certo P거 D Dec De De So M Di Só